É um jogo difícil, como a gente sabia que seria, né? A gente já falou isso antes da partida. O Chile veio 20 dias antes, está um pouquinho melhor adaptado na altitude, mas nós fizemos uma partida boa, aguerrida. Quando a gente fez o segundo gol, nós tínhamos tudo para ampliar, terceiro, quarto, e a gente começou a carregar demais a bola e paramos de tocar a bola. Então, faltou um pouquinho disso aí no segundo tempo, mas não faltou garra, não faltou luta. E tivemos aí quatro, cinco situações para poder ter definido, feito o terceiro gol e não passado um pouquinho de sufoco. Na verdade, o sufoco que nós passamos foi mais bola alçada na área, que às vezes ficava ali a bola rondando a marca do pênalti. Mas, do mais, a equipe teve uma postura boa, fiquei muito satisfeito, em nove pontos seguidos é uma pontuação considerável.